Jason May é um dos animes mais ripados do ano de 2022 e será a adaptação televisiva do mangá de Fushimoto Tatsuki e produzido pelo estúdio MAPA, com um tom mais adulto, conteúdo sexual e violência explícita. A obra de fantasia sombria promete agradar o público mais maduro. Pensando alimentar o hype para o anime, irei falar onde e como assistir Jason May junto com a sua data de lançamento e lembrando que já estamos no terceiro trailer da franquia. É isso mesmo, eu vou estar falando para todos vocês a data oficial de lançamento de Jason May e também onde e como vocês podem estar assistindo esse anime maravilhoso. Eu acredito que será um dos animes mais ripados desse ano de 2022. E se não ganhar alguma premiação, galera, eu duvido muito, eles vão ter que ganhar uma premiação por toda a história que tem esse anime, por todo o enredo que tem esse anime, o mangá mesmo já está em alta. Imagine agora eles vindo com a animação desse anime maravilhoso. Se vocês querem aí, galera, um anime mais adaptado, um anime mais revolucionário, um anime mais sangrando que tem bastante luta, Jason May é esse anime maravilhoso. Mas para vocês entenderem melhor, galera, peço para vocês ficarem até o final do vídeo, deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce, galera, a cada dia mais. Na descrição eu vou deixar o meu Instagram do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E também meu Instagram pessoal, arroba on the line Gleison Rodrigues. E abaixo, por último, o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode falar sobre anime, fazer amigos e também divulgar seu conteúdo nerd, seu conteúdo otaku. Obviamente sendo um conteúdo lícido. No caso, galera, quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer divulgação aí de outros canais que são inscritos aqui no canal, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. Bucky, o que eu tenho que fazer para concorrer? É simples, galera, é só deixar aí seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e esperarmos batermos essa meta aí de 40 mil inscritos aqui no canal, que eu vou estar divulgando a todos vocês. Estamos quase batendo aí 38 mil, galera. Basicamente, só falta aí 2 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando nisso. E antes de começar o vídeo, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Kauan React e Gamesplay, para o Negro Tiringa, para o João Lucas, para o Mike, para o Jorge Pereira, para o meu amigão aí, Orlando Souza, que sempre comenta aqui nos vídeos, para o Victor Santos, para o Jean Gomes, para o Daniel Natan, para o Luiz Gais, para o Gabriel Camargo, para o Anime 7, para o Nego Gugu, para o Giovanni Clipes, para a Edilene dos Santos Araújo, para o Christian, para o Felipe e o último aí, Rafael Oliveira. Um salve e um abraço para todos vocês. Falado tudo isso, galera, bora começar. Jason Mann acompanha a história do jovem Denji, que ficou endividado após a morte do pai. Por um acaso do destino, o protagonista salva um cão demônio chamado Pochita. Ele passa a receber dinheiro para matar demônios para a Yakuza. O cãozinho Pochita tem uma peculiar motosserra atrelada ao focinho e com isso, Denji consegue exterminar os alvos. No entanto, ele é traído pela organização e é morto pelo zumbi débil. Mas Pochita faz o maior sacrifício possível e salva Denji. E após o incidente, o protagonista renasce como metade humano e metade demônio, capaz de criar motosserras pelo corpo ao puxar aí uma corda do seu peito. E pelos poderes excepcionais que possui, Denji é recrutado para trabalhar na pública Savage Devil Hunters, para continuar matando demônios. Mas sob risco de morte, por ser tecnicamente um demônio. Foi confirmado, galera, que a data de lançamento de Chainson Man é dia 10 de outubro. Então, basicamente, falta menos de dois meses para o lançamento oficial. E vocês me perguntam, Buck, onde assistir a Chainson Man? A Crunchyroll, galera, anunciou que no dia 16 de maio, a aquisição dos direitos da streamer do anime. Então, esperada a adaptação estará disponível em mais de 200 países e territórios ao redor do globo. Dublado e legendado. E os idiomas de dublagem incluem inglês, português, espanhol, francês e alemão. Aí vocês me perguntam, Buck, Chainson Man já vai vir dublado? Galera, calma, 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 calma. Primeiro, como sabemos aí, no dia 10 de outubro ele vai vir legendado em português. E no caso, quando tiver no sétimo episódio, eles vão estar dublando aí o episódio de número 1. Mas no momento, no dia 10 de outubro, vai vir um anime legendado em português para todos nós. Buck, eu não tenho a Crunchyroll. O que eu faço? Em 10 de outubro eu quero assistir Chainson Man, mas não tem a Crunchyroll. É simples, galera. Nos aplicativos que eu vou passar para vocês, vai estar disponível aí, no caso, no dia 10 de outubro também, Chainson Man para vocês assistirem. No caso é o Better Anime, Cinevision V6, Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Homura Animes e o X-Anime. No caso, se vocês não tiverem a Crunchyroll. Mas aí vocês que tem a Crunchyroll, no dia 10 de outubro, vamos assistir essa maravilha de anime. E logo após os primeiros episódios, já vão estar adaptando aí, no caso, o anime dublado. E não esperamos nada mais e nada menos aí que o Estúdio Mapa vai estar aí produzindo, esse aí que está produzindo esse anime maravilhoso para todos nós. E o que nos resta agora, galera, é aí acompanhar esses trailers que já estamos aí no terceiro trailer aí desse anime maravilhoso. Se vocês quiserem, galera, eu posso fazer review dos mangás e também dos episódios no lançamento aí do mês de outubro. No mais é isso, galera. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado e como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.